Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Triste notícia acaba de chegar, com câncer terminal o ator deixa a mensagem comovente. Grande perca no mundo do cinema, um dos melhores astros agora não se encontra mais entre a gente que o ator islandês Stefan Karl Stefansson, que interpretou o personagem Robby Rotten na série Lazy Thorn. Morreu por causa de um câncer, a notícia surgiu como um baque para muitos fãs que o admirava. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir, deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao nosso canal, grande beijo e um forte abraço. Fui. Obrigado. 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 Obrigado.